Eles vão passar por aqui de novo em breve. Preciso ir para um lugar seguro. Ai, meu Deus. Você está bem? Vou sobreviver. Mas eu preciso de um lugar seguro para descansar caso os invasores retornem. Tem uma caverna do outro lado daquela ponte. Um covil de lobos. Eles não vão procurar lá. Mas eu não posso dar um jeito nela sozinho. Não ferido desse jeito. Se você puder matá-los, nós teremos um lugar seguro para nos reagruparmos. Eu posso até ter alguma coisa que se encaixe nessa sua pistola. Você pode ajudar? Sim, claro. Fique escondido. Eu já volto. Obrigado. O Jacob estava certo sobre você. Obrigado. 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 A gramática é bem simplória. Mas eu acho que está apontando um esconderijo. Fique. Você dobry. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?